Meus amigos, eu tenho uma informação importante sobre o aumento da conta de energia para os consumidores do Maranhão. A Agência Nacional de Energia Elétrica terminou agora há pouco sua audiência, onde ficou fixado a taxa de porcentagem do aumento da conta. O Brasil todo, a média está sendo de 8%. Nós conseguimos reduzir para 1,69% para o consumidor residencial. E a média geral para 2,79%. Então a média do Maranhão vai ser 2,79%, porque é um pouquinho a mais para alta tensão e um pouquinho a menos para baixa tensão. Os domicílios serão 1,69%. Eu ainda acho um absurdo qualquer tipo de aumento neste momento difícil que nós estamos vivendo, só que é uma grande vitória, porque, repito, todo o Brasil a média está sendo 8%. Isso é fruto de uma luta nossa. Fizemos a reclamação administrativa junto ao Anel, participei da audiência com direito à fala, trouxe a decisão do Supremo Tribunal Federal, que fala sobre o aproveitamento dos recursos do PIS-COFINS, que nós temos direito porque pagamos ele a mais e temos esse reembolso ao longo dos próximos cinco anos. Então, muito obrigado e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. e eu agradeço a Deus.